Policial militar, morre depois de ser baleado por outro PM durante uma briga. A confusão se transformou em algo generalizado. Acompanhe comigo. Discussão entre duas mulheres que estavam em mesas diferentes se tornou mais acalorada. Outras pessoas tentam conter a situação, mas logo começou o empurra-empurra e a briga generalizada. Aqui é possível ver os dois policiais trocando socos. O primeiro sargento da reserva da PM do Distrito Federal, que está de vermelho, é puxado para o chão por uma mulher e começa a ser agredido pela vítima e outro homem. É neste momento que ele saca a arma e atira. O soldado da polícia de Goiás é atingido e cai. Ele também estava armado. Neste vídeo dá para ver o desespero e a correria das famílias que estavam no local. Toda a confusão foi neste bar. O militar do DF que atirou, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Aos policiais, ele disse que estava comemorando o aniversário da sua esposa com amigos e familiares, quando uma amiga dele se envolveu em uma discussão com uma moça que estava na mesa ao lado. Ele teria tentado separar essa briga quando foi jogado no chão e agredido. Segundo ele, ele atirou para o alto para se defender e, neste momento, a bala acertou o policial militar de Goiás. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, o policial do DF resistiu à prisão e precisou ser contido, além de ter a arma apreendida. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal manifestou solidariedade aos familiares da vítima e à Polícia de Goiás. A corporação também informou que vai apurar os fatos. De acordo com os comerciantes da região, as brigas no lugar são comuns. Aqui tem muita ocorrência nesse recinto. Nas redes sociais, a administração do bar se manifestou e repudiou qualquer tipo de violência dentro do estabelecimento. E informou que vai colaborar com as investigações.